Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, aquela porta ali ao fundo é lavável, a gente não consegue entrar agora, mas dá para ver bem pelas fotos. Aquela outra porta é de entrada do apartamento, nós estamos na cobertura, ela é duplex. Aqui um segundo ambiente para a sala. A cozinha, o apartamento é bem iluminado, a área de serviço. Agora vamos subir para conhecer os quartos. O apartamento tem área aberta dos dois lados. A vista é bem livre. Aqui o quarto da suíte. Ele tem a saída aqui para mais uma varanda. O banheiro bem espaçoso. A área do box é grande. Esse é o outro banheiro do apartamento. O segundo quarto. O segundo quarto. E o terceiro quarto. Olha, gente, eu adoraria, mas eu tenho que acabar isso aqui. Então, diviram-se no clube. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.